Colocando o euro no meu bolso, coloco champanhe na minha mesa Coloco Paris no meu destino, meu hino não é tipo Marcelenza Colocando um pouco de melanina, combina o charme com gentileza Trocando olhares com a argelina, chegou a mensagem da congolência Paris, Paris, olha a picadilha do negui É Paris, é Paris, quem disse que eu não ia seguir Olha a musica, é mavi, eu trouxe o tempero de pequi O charme da liga tá aqui, vestido da corde Hoje tudo que a gente compõe, tudo que a gente faz é pensando no mundo Porque de certa forma a gente tá conectado com o que tá acontecendo no mundo No entretenimento, na música, na arte, no social, na política Então entendo sim que hoje vivemos um momento que não só o rap Como a arte tem tido uma perspectiva mais global mesmo Música é um condomínio, nesse edifício eu sou residente Acolhido, eu sou escolhido, é bem diferente desse presidente Troco tiros como bang bang, tipo gang bang, tão fodendo a gente Passo versos e tô dando sangue, sempre livre e absorvente Heavy, 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 evidente Temos coisas para exibir, quando dizem que é mimimi É assim que nascem os meus inimigos Classe média não pega nada quando toma em quadro, quando pega vaga Detergente vira detenção quando é negão, tipo Rafa Braga É uma situação que, para quem trabalha com arte principalmente Se torna uma situação adversa Aí no meu caso preto e tem origem da periferia Tem uma série de outras questões que me deixam em desvantagem Nessa situação que tá acontecendo Mas em contrapartida, infelizmente sempre foi uma praxe Que a gente teve que fazer Sempre teve que ser melhor Sempre tivemos que fazer duas, três vezes mais Sempre tivemos que resistir muito Então é... A gente vai continuar resistindo, continuar fazendo o que a gente gosta de fazer E acreditando que as coisas possam mudar Eu acredito que infelizmente vai ter que ter um pouco de paciência Para acontecer essa mudança É... Tudo isso que tá acontecendo aconteceu de uma forma democrática Por mais que se usaram de várias vias questionáveis Mas foi de uma forma democrática E parte do povo brasileiro Desconhece a escolha que fizeram Então acho que é uma situação Para as pessoas entenderem o que elas escolheram O caminho que elas optaram seguir Aí o caminho é esse que a gente tá vendo Em poucos dias de... Em pouco tempo de 2019, né? Já aconteceu muita coisa Mas a gente tá trabalhando também para mudar essa perspectiva E construir um lugar melhor Vamos, vamos, vamos Sem corpo mole, mole, mole Todo mundo corre, corre, corre A coisa tá preta Se eu te falar que a coisa tá preta A coisa tá boa Pode acreditar Seu preconceito vai arrumar treta Sai dessa garoa Que é pra não molhar Vai...